Quando batem as seis ouro De joelhos sobre o chão O sertanejo reza a sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Luz da força e coragem Pra carregar a nossa cruz Pra carregar a nossa cruz Nessas horas Vim por água Ave Maria Mãe de Deus Jesus Luz da força e coragem Pra carregar a nossa cruz 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 Pra carregar a nossa cruz